Essa é a seresta dos apaixonados Todo o mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim de estevo Essa vai tocar no céu Todo o mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e você Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E aí Ciclo Ciclo E aí Legenda Adriana Zanotto